Ei potência, o repertório novo tá na área, viu? Vai passando o som aí pra mim enquanto eu vou organizando os negócios aqui? Poxa, que brincadeira é essa? Vai! Três moleques, tá? Quem foi que colocou esse moleque pra cantar, hein? Bora dar uma moresta. Deixa de brincadeira que isso aqui é repertório novo do gato mais fureira do Brasil. Bora, sonho, pô, pô, pô! Eita porra, isso aqui é bom do gato frito. Bora, meu parceiro, file mix, o rei do grave. A, son, c, d, s, a, n, c, d, s. Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar. Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar. Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama a xerequinha, vai descendo, se envolve o gato preto. O GW hoje te bota no cafofo sem parar. O GW hoje te bota no cafofo sem parar. Eu vou botar, vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama a xerequinha, vai não vir, desenvolve o gato preto. Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama a xerequinha, vai descendo, se envolve o gato preto. Eita, moestra. Bora, meu parceiro, Fraube. Vulguerito, tamo junto e mixurado. Meu parceiro, Rodrigo, RL, Multimarcas. Deco na CDs, o queixa CDs. Tem que respeitar, papai. Meu parceiro, Felipe, Multimarcas. Diaguinho, CD. Repim, CD. Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar. Gato preto hoje te bota no cafofo sem parar. Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Chama a xerequinha, vai descendo, se envolve o gato preto. Eita, moestra. Olha a língua aqui, ó. O GW hoje te bota no cafofo sem parar. O GW hoje te bota no cafofo sem parar. Eu vou botar, vou botar, vou botar pra te machucar. Vou botar, vou botar pra te machucar. Alô Roberto Sensação, esse prebeca aqui tá maravilhoso Sensação Produções, Estúdio R gravando tudo Ai, 9387, 7077 E 9885, 5655 Bruno Pacada, Jordão Guimarães Ai que delícia